1.476 dividido por 12. Fala, galera! Tudo jóia? Tudo tranquilo? Hoje estou ensinando a vocês a fazer a divisão por dois algarismos. Vamos dividir aqui por 12 e vou ensinar a você de duas maneiras diferentes. Então, assista esse vídeo até o final para ver as duas maneiras. A maneira mais demorada e a maneira mais rápida de resolver essa conta de divisão, ok? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, temos dois algarismos aqui, então vamos pegar dois aqui também, ok? Mas eu preciso da tabuada, da tabuada do 12. Então, vou fazer aqui, 12 vezes 1, que dá 12. 12 vezes 2 dá 24, ok? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, 24. Observe que 24 passou de 14, não é? Então, não posso usar esse daqui. Eu vou ter que usar um 1 mesmo. Então, vou colocar o 1 aqui, 12 vezes 1, ok? 12 vezes 1, você quer 12. Então, vou colocar 12 aqui embaixo e vou subtrair. 14 menos 12 vai sobrar quanto? 2, ok? Faço a diferença, 2. Agora, o próximo passo é abaixar o número que está na frente, que é qual? Esse daqui, ó, o 7. Então, vou abaixar o 7 aqui, ó. Ficando 27. Aí, beleza. Vou para a tabuada de novo aqui. Vou pegar aqui agora, continuando, ó, a tabuada por 3. 3 vezes 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Passou, não passou? Então, não pode ser por 3. Tem que ser por qual? Por 2 aqui, ó. 2 vezes 12. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Eu sei que 2 vezes 12 dá 24. E vou colocar o 24 aqui. E vou fazer a diferença também, certo? Certo? Fazendo essa diferença aqui, nós vamos encontrar aqui 3. Isso aqui, 2 menos 2 dá 0. Pronto. Vou abaixar o próximo número. Qual é o próximo número, gente? 6. Correto? Então, 6. Opa, eu já fiz aqui, ó, 12 vezes 3 dá 36. Então, aqui eu já sei que vai dar 36 certinho. Então, eu coloco o 3 aqui e aqui o 36. Subtraindo, isso aqui vai dar o quê, gente? 0. Então, está feita a divisão. Ok? Esse aqui foi o método mais demorado. Vamos fazer agora pelo método mais rápido de resolver? Vamos lá, gente. Então, vem aqui rapidinho. Vou apagar isso daqui, certo? E vamos lá. Primeiro aqui, ó, eu sei 12, né? Então, 12 vezes 1, 12. Para 14, aí eu faço a pergunta, para 14 está faltando quanto? Falta 2. Então, eu boto 2 aqui, ó. Ok? Esse é o método mais rápido. 2 vezes 12 vezes 1, 12. Para 14 está faltando quanto? Falta 2. Abaixo o 7. Aí, eu pego qual o próximo número de 27 aqui? É o 2, né? 2 vezes 12 dá 24. O número mais próximo de 27 é 24. Para 24, para 27 falta quanto? Falta 3. Aí, abaixa o outro número. Aí, qual o próximo número aqui? 3. 3 vezes 12 dá 36. Para 36 falta quanto? Nada. Zero. Então, está feita a divisão pelo método mais rápido. O método mais rápido sempre consiste em o quê? Perguntar em quanto falta. Então, você tem que fazer essa conta de subtração de cabeça. E aí, depois de você treinar bastante pelo primeiro método, você treina bastante no segundo método. Que aí você vai fazer a conta mais rápido. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. Valeu! E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. E aí, depois de você treinando o método mais rápido. A CIDADE NO BRASIL